Rodrigo Trevisan, pessoal da Imob, mandou aqui um superchat também, tamo junto, Rodrigão, obrigado pelo apoio de sempre. Fala, Mouriquim, abração para o Sampaio, qual gol foi mais emocionante, o da meia lua ou pela seleção na Copa de 98? Cara, cada um tem um significado especial, mas foi o mais bonito da minha carreira, foi o Palmeiras contra o São Paulo, 93, esse aí foi o gol mais bonito da carreira. Não, aquele gol, pelo amor de Deus, você dá uma sortezinha ali na penúltima, né? Aqui dá uma esbarradinha, mas não vai falar que é sorte, cara, fez a jogada inteira, você vai falar que deu uma sortezinha? Não é sorte, Sampaio, é competência. A sorte acompanha os competentes. É que nem ontem, ele falou que ele deu sorte pra mim, ele falou que faltou sorte, perdeu 5 gols na cara e faltou sorte, aí não dá, né? Cara, você sabe que aquele gol, depois que eu driblei o Zete, assim, é, poucas pessoas, nem sei se eu já falei isso, o Evair fala assim, deixa, 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 assim, porque ele vinha correndo, né? Ah, queria que você deixasse pra ele. Depois de, fez, fez tudo. Eu tinha visto lá no intermediário defensivo e tal, e tal, depois que eu driblei o Zete, ele falou, deixa, deixa, eu falei, não, ok. Falei, ele fica todo jogo aí, que cara a cara, e eu, uma vez, cada três anos, pra acontecer isso, e aí fiz o gol. Você nunca foi de fazer muito gol, né? Não, eu, assim, era um meio campista mais defensivo, quando jogava no Santos, no Palmeiras, o Vanderlei que acabou me usando mais, né, assim, em termos de construção e cabeceava bem, então, a maioria dos gols que eu tenho é de cabeça, e aquele, fugiu a regra aí, foi, foi um gol, por uns, acho que uns, uns 15 segundos, assim, eu senti o que que é ser um atilheiro. Quantas vezes já viu aquele gol, São Paulo? Quantas vezes já viu aquele gol lá? Cara, sim, bastante. Quando eu tô ficando triste, eu ponho ele. Que todo lugar que você tá, ele deve gostar, né? Em cima de São Paulo ainda, meu Deus do céu, não tem coisa melhor. Acesse o site do Pó de Porco, lá você encontra a nossa coluna, todas as releases dos nossos convidados, Pó de Porco em Campo, com as fotos dos jogos em que o Pó de Porco tá presente, e toda a história do nosso podcast, www.podeporco.com.br. Avante palestra!